Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tudo na paz do Senhor Jesus? Pessoal seguinte, eu estou aqui hoje no pé dessa pedra para contar mais uma história para vocês aí. E essa história hoje relata a história de dois tipos de homem. Então, aquele homem que necessita, mas não tem ganância alguma. Mas também tem aquele tipo de homem que não precisa, não necessita, mas carrega em si uma verdadeira ganância. E essa pedra pessoal, não foi exatamente onde ocorreu o acontecido aí dessa história. Eu só estou aqui de junto dela, mostrando para vocês em simulação. Então vamos sentar aqui e vamos para o caos. A história conta que dois homens estavam trabalhando. Um era solteiro, ganhava seu salário, não tinha necessidade alguma. Mas o outro tinha casa cheia de filho, mulher. O salário que ele ganhava não dava para ele vencer o mês. Então ele tinha ali uma grande necessidade de qualquer coisa que ele encontrasse para levar para dentro de casa. Seria uma grande ajuda para ele e a sua família. Então ele trabalhando junto com essa outra pessoa, ele encontrou uma morada de um tatu debaixo de uma pedra. Que não é essa pedra, como se fosse essa. Mas ele necessitava muito, não era um cara ganancioso. E também não tinha grandes conhecimentos aí com armadilha, como fazer nada. Mas o outro, ele já era bastante esperto, ele sabia como manejar a coisa. Então ele chega para o cara e fala, rapaz, achei uma trilha de tatu ali. Achei uma morada de um tatu. Então se eu soubesse botar algumas armadilhas, eu ia fazer uma armadilha para ver se eu capturava esse bicho para levar para casa. Para ajudar, porque eu estou precisando. Aí o outro ouviu aquilo. Não tinha necessidade, mas a ganância era maior do que ele. Ele falou, rapaz, eu tenho uma tatuzeira em casa. Com ele mesmo, ele não falou com o parceiro, com ele mesmo. Eu tenho uma tatuzeira em casa e eu vou trazer. E vou armar esse bicho mais e vou levar para minha casa e vou comer. Olha que ele não precisava. Se ele fosse uma pessoa menos gananciosa, ele teria chamado o parceiro. Armavam junto. E poderia dar certo. Mas aí, moral da história, o que aconteceu? Ele veio ao atardecer, conta a história que ele veio. Chegou na boca da pedra, onde ele ia armar a ratoeira. De cara, logo de cara, ele encontrou o tatu na boca da morada que já ia saindo. Conta a história que quando esse tatu viu ele, disse que fez aquele som estranho. Aquele ornado que não é o normal de um tatu. E entrou de novo para dentro da pedra, para dentro da morada. Ele, na mente dele, ele pensou, rapaz, vai ser fácil demais. Chegou, posicionou a tatuzeira ali e foi para sua casa calada. E nada não, nada não. E ele esperou hoje, esperou amanhã, esperou a depois. Esperou uma porrada de dia, conta a história e nada veio. Ele falou, esse negócio está errado. Aí foi e chamou o dito cara que precisava. O dito cara que tinha achado a morada do tatu. O qual ele estava enganando, ele estava passando a perna. E falou, rapaz, naquele dia que você me falou que tinha achado aquela morada de tatu. Eu fui e armei uma tatuzeira lá na boca do buraco. Porque eu queria fazer uma surpresa para você. Olha só o que ele estava fazendo, enganando o parceiro. Eu queria fazer uma surpresa para você. Fui e armei uma tatuzeira. Porque se eu pegasse o tatu, ia ser uma banda minha e outra sua. Mas conta a história que ele queria pegar o tatu para ele só. Então, até hoje, esse tatu não saiu ainda. Vamos lá para nós ver o que acontece. Aí chegou lá e disse que rodearam a pedra todinha. A pedra como essa, como vocês podem ver. Rudearam a pedra todinha. Não encontraram vestígio nenhum de que o tatu tinha saído por outro lado. Não encontraram vestígio de que esse tatu tinha saído por lugar nenhum. E moral da história, o tatu não saiu por lá, não saiu por cá, não saiu mais nunca. Por quê? Aquilo ali não era um tatu. Aquilo ali foi uma peça que a natureza pregou a ele por ele ser ganancioso. Talvez se ele tivesse ido junto com o amigo dele, a armada tatuzeira, ou qualquer outro tipo de armadilha, na intenção de ajudar aquele pobre pai de família que necessitava, talvez o tatu teria caído e eles teriam dividido e ambas partes ficariam felizes. Então o que eu quero dizer pra vocês, meus amigos, nessa história? Que tem muitas pessoas que tem muitas coisas e não sabe dar valor. Tem pessoas que quanto mais tem, quanto mais quer. Ao quanto que muitas pessoas aí necessitam e não tem nada e muitas vezes não tem nem ganância de conseguir. Então o que eu quero dizer pra vocês, que tudo que você for fazer, você tem que ter um controle, você tem que ter um respeito por aquilo que você está fazendo. Se você é aquele tipo de cara que gosta de estar na mata todo dia, você tem que controlar isso. Porque a mata, ela tem um dono. Todos nós sabemos disso. Se você é aquele tipo de cara, mesmo com a caça proibida do jeito que ainda tem muitos mateiros, que ainda tem essa cultura, de ter aquela sensação de levar um bichinho pra o barraco, pra alimentar sua família, mas você tem que controlar isso. Então, é assim, meus amigos. Essa foi mais uma história pra o nosso canal, porque o meu canal aqui é assim, é Aventura na Roça, um pouquinho de cada coisa. E tudo aquilo que eu encontrar aí, que eu veja, que possa agradar os seus olhos, que toda a família possa assistir, eu estarei postando pra vocês aí. E se vocês gostarem de caos como esse, caos de assombração, pode estar deixando no teu comentário aí que nós estamos fazendo mais vídeos pra vocês. E esse foi mais um vídeo e mais uma história que possivelmente pode ser verdade, nós não sabemos. Eu sei que é a história que as pessoas contam e eu estou contando pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje e até o próximo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.